Olá! Estamos começando mais um vídeo no Setor Visitante, hoje quinta-feira, 26 de setembro de 2024. Que felicidade, Botafogo classificado para a semifinal da Copa Libertadores depois de 51 anos. Ufa! Foi tenso. Ontem a gente já passou aqui para fazer a live pós-jogo. Acabei de participar também do podcast do GE e já não tenho nem mais o que dizer, mano. Porra, meu irmão, eu estou muito feliz. Acho que só a minha cara já diz tudo. Estou com o look intergaláctico do Joaquim. Nem tão intergaláctico, afinal de contas, o meu óculos é meio padrão, né? Diferentemente do óculos maravilhoso, o estilo Elton John, do nosso Joaquim. E quero debater muito aqui com você. Quero que você dê sua opinião sobre tudo que aconteceu, né? As suas impressões dessa vitória épica. Dessa classificação, na verdade, foi um empate com vitória nos pênaltis. Épico. E, nossa, como é bom torcer para o glorioso Botafogo. Rapaziada, antes de começar a trocar essa ideia, vou pedir aqui rapidinho, deixa o like, se inscreve no canal e quem puder também tem um clube de membros a partir de 5 reais. Não esquece de dar essa força aí para o setor visitante. Joaquim Marques, como é que você está, meu irmão? Bom dia, boa tarde. Já não sei nem mais o que horas são. Ai, meu Deus do céu. Bom dia, Depe. Bom dia para os amigos do setor visitante. Cara, eu sou um sobrevivente, né? Porque, cara, eu achei que eu ia fartar ontem. Depois do jogo, eu não consegui dormir, eu estou virado, inclusive por isso, quase ficamos sem vídeo, porque combinamos o horário aqui, aí eu falei, beleza, então quando terminar aí o podcast do GES, você me chama. E aí, cochilei, porque estou sem dormir, estou virado. O Depe estava aqui me chamando e eu estava dormitando, mas... E eu tinha que sair, né? Daqui a pouco, meu irmão, tem o meu voo, né? Mas vamos lá, vamos agilizar aí. E aí, as emoções foram muito fortes, mas sobrevivemos. Que classificação? Classificação histórica do glorioso Botafogo. Botafogo, gente, faltam apenas três jogos para a glória eterna. Joaquim, queria que você falasse um pouco, né? Sobre a atuação do time. Achei que o Botafogo foi muito bem no primeiro tempo. São Paulo praticamente não ameaçou. Teve um pênalti ali muito mandraque no final que o Lucas... Olha a cara do Pitbull! Nosso Pitbull, Joaquim Martins, já revoltado. Só porque eu mencionei o pênalti, mas o primeiro tempo foi muito do Botafogo. Acho que, inclusive, a gente perdeu a chance de matar. Tu me mandou um zap ali, né? No intervalo. Cara, o Botafogo tem que fazer logo 2x0 para deixar a partida mais tranquila. Mas no segundo tempo acabou dando mais São Paulo. E eu acho natural também. O time está jogando em casa, 60 mil torcedores apoiando. Acho que o Botafogo também vem jogando com uma intensidade muito alta nas últimas partidas. Você sabe, o Gregory, que foi substituído, não aguentava mais ontem. No jogo passado contra o Fluminense, estava pressionando o Felipe Melo, zagueiro do Fluminense, e os 50 do segundo tempo. Então, assim, é natural ali você ter uma queda. O elenco do Botafogo é muito bom, mas hoje ainda não está tão recheado de opções para o ataque como vai estar daqui algumas semanas. O Júnior Santos deve voltar contra o Grêmio no banco de reservas. O Eduardo deve voltar em breve. O Jefinho também. Toda essa turma deve estar disponível para o jogo da semifinal. E aí você vai ter outros caras para entrar ali. O Cuiabano, por exemplo, também. Você vai ter outros caras para entrar. Ontem não tinha. O Botafogo acaba chamando um pouco o São Paulo. O Matheus Martins, que fez o pênalti decisivo, não entrou bem. Acho que também o Tietê não entrou também, mas marcou um pênalti na cobrança de pênalti, que aliás foi recheado ali pelos jogadores de 2023. Você teve o Marçal, o Tietê, o Danilo Barbosa batendo, né? Para a gente ver também que é meio bobagem isso. Ah, os pipoqueiros foram lá e decidiram num momento muito tenso. Então eu queria que você falasse um pouco e fizesse um apanhado do que, na sua opinião, foi a partida. Nota 10 para John, que ele fez uma defesa ali num chute do Lucas no segundo tempo, que eu da arquibancada não imaginei que tinha sido tão foda quanto depois, quando eu assisti pela televisão, cara. Puta que pariu, que defesa do John. E depois também pegou um pênalti. Ah, e tem que substituir o John aos 45 do segundo tempo para colocar o gatito. Tá aí, ó. Olha o palhacinho da loucura para vocês. E Thiago Almada. Cara, se o Botafogo fizesse um outro sócio-sociador, sócio-sociador Almada, para você dobrar o valor da sua mensalidade, eu pagaria mais de 240 contos por mês só para ver esse cara jogar com a camisa do Botafogo. Para você ter direito a uma foto com o Thiago Almada. Foto, só quero ver ele dentro de campo lá jogando. Olha, vamos lá. Vou tentar resumir, já que esse vídeo vai ter que ser curto. Mas assim, Botafogo, mais uma vez, fez um primeiro tempo de almanac. Impressionante. Eu estava até vendo um canal São Paulino e o cara falando que poucas vezes na vida dele viu um time ser tão amassado. Não só o São Paulo, de outros times também, considerando duelos de times grandes. Ser tão amassado quanto o São Paulo foi no primeiro jogo do Newton Santos e no primeiro tempo de ontem. Mas é bem verdade que, mais uma vez, o Botafogo no segundo tempo deu espaço para o adversário. Só que dessa vez tem um ingrediente diferente. No jogo da semana passada, eu fiquei bem incomodado com o comportamento do Botafogo no segundo tempo, porque pareceu uma espécie de conformismo, de acomodação, que me incomodou um pouco, apesar de eu entender a dificuldade do confronto e tal. Ontem, para mim, pareceu que o Botafogo cansou mesmo. Acho que foi uma das... Talvez tenha sido a primeira vez aí que eu tive a impressão de que realmente o time do Botafogo cansou. Eu vi comentaristas... O Rica Perrone mesmo falou que o Botafogo quase pagou o preço de ter deixado o São Paulo vir para cima. Parece que o Botafogo optou por recuar. Eu não acho que o Botafogo optou por recuar. Acho que o Botafogo sentiu mesmo o cansaço. Lembrando que o Botafogo jogou um clássico contra o Fluminense, poupou alguns. Mas, mesmo assim, os caras entraram no segundo tempo e tal. O São Paulo foi tudo reserva contra o Inter. Eu não estava nem aí para aquele jogo contra o Inter. Mas o Botafogo fez o que tinha que fazer, cara. Quer se classificar. Eu já falei isso contra o Palmeiras. Essa história de aprender com as derrotas, eu acho que no futebol não é muito verdadeiro, não. Porque a derrota só te traz perturbação, é rival sacaneando, é a imprensa caindo de pau, a própria torcida enlouquecida, cobrando, aí demite um, descinde o contrato do outro. E a vitória, ela vai te dando casca. O Botafogo teve uma vitória incrível contra o Palmeiras, naquelas circunstâncias todas que a gente sabe. E ontem foi mais uma, né? Um cenário diferente, foi para pênalti. Mas passamos, cara. E aí o Botafogo mostrou muita força, inclusive mental, que é o que todo mundo questionou tanto. Botafogo, que, ah, porque entrega, ah, porque vai pipocar, que não sei o quê. E quem apostou nisso já se ferrou pela segunda vez. Palmeiras, agora São Paulo. O segundo tempo me preocupou. Mas eu entendo, cara, as circunstâncias do final de temporada, time cansado. As atuações individuais, tem uma ou outra que a gente pode, poderia comentar se tivesse mais tempo. É, mas... Pô, pode falar, pode falar. Dá? Assim, eu acho que quem destoou foi o Matheus Martins, entrou bem mal. Mas fez o pênalti decisivo, né? Sim, sim. Eu acho que a gente tem mais o que celebrar, assim, o Almada, que foi um partidaço. O Savarino, cara, o tempo que ele teve em campo também jogou demais. A perspicácia, como disse o Camilo na live do GE, né? De ele chegar ali no adversário, marcar, apertar, roubar a bola, tocar no Igor e depois fazer o movimento para receber... Não, foi impressionante. ...e poder cruzar. Impressionante o Savarino. Jogador inteligente, o Savarino. O Igor Jesus jogou muita bola. Cara, foi uma loucura. Ganhou todas. Impressionante. O Igor Jesus, no segundo tempo, ele foi, sozinho, um sistema ofensivo completo. Mas queria que você falasse mais, né? Dasse essas suas impressões. Pode desenvolver. Não, eu realmente fiquei muito impressionado com o primeiro tempo, do time todo, de modo geral. Mas, realmente, as peças ali do ataque, especialmente o Igor Jesus, o Almada e o Savarino, foram impressionantes. Impressionante. O lance do gol, uma jogada belíssima e que está virando uma marca registrada do Botafogo, essa coisa de sufocar no campo de ataque, tomar a bola e ser letal ali. É uma pena que o Luiz Henrique ontem não esteve na sua noite mais inspirada e espero que esteja tudo bem com ele, né? Porque depois ele foi para o hospital e tudo. O Sérgio Santana falou para a torcida do Botafogo não se preocupar que ele foi para o hospital, mas que vai estar tudo certo. Talvez não jogue contra o Grêmio, né? Mas está tudo certo com ele. Ele foi um susto. Agora, já que a gente falou das peças de ataque, de como elas foram tão bem, uma coisa eu tive uma impressão ontem, né? Que por mais que o Botafogo tenha peças muito boas no banco, como por exemplo o Matheus Martins, que é um excelente jogador, parece que quem entra ainda não causa no adversário mesmo medo do que os que estão como titular, como o Almada, o Savarino, o Luiz Henrique. E o segundo tempo me lembrou um pouco aquela história do Vanderlei Luxemburgo, quando era treinador Real Madrid, que ele resolve substituir o Zidane, o Ronaldo, os Galáticos lá, com o jogo contra Juventus na Champions League. E aí, meu irmão, quando tirou o Ronaldo e o Zidane de campo, os adversários, o adversário no caso, a Juventus, se sentiu mais confortável, digamos assim, para atacar sem medo, né? Você deveria deixar o Luiz Henrique manco? Mas é porque o Luiz Henrique pediu mesmo para sair, o Luiz Henrique estava acendendo ali. Não, não tem jeito, cara. No jogo de ida, eu deixaria ele manco. Mas é exatamente isso que eu quero falar. Só a presença do Luiz Henrique e do próprio Savarino. Depois que o Savarino e o Luiz Henrique saíram, a coisa ficou bem complicada. Mas imagina só que nas semifinais o Savarino vai sair, vai entrar o Eduardo. E o Luiz Henrique vai sair, vai entrar o Júnior Santos. É, o Júnior Santos é um trunfo muito maneiro. O Eduardo, para a gente, é um cara muito especial. Mas eu duvido muito que um torcedor do Atlético Mineiro, do River Plate, sei lá, do Penharol, vá saber quem é o Eduardo, né? O Júnior Santos, ele é o artilheiro da Libertadores. O pessoal já pode olhar e falar assim, esse cara aí é perigoso. Mas, enfim, em segundo tempo, apesar de eu ficar preocupado com a atuação do Botafogo no segundo tempo, me incomodou e tal. Gente, é quarto de final de Libertadores, que eles achavam que ia ser um passeio no parque. Não é um passeio no parque. Então, a gente poderia fazer uma análise mais profunda, fazer algumas críticas, algumas questões, mas, pô, hoje é dia de comemorar, hoje é dia de apertar a tecla do F, né? De dane-se, dane-se. Agora, toda essa loucura culminou numa disputa de pênaltis insana, né? Com o Caleri perdendo o primeiro gol. E um amigo meu, o Júlio, estava do lado e ele falou, o Caleri vai bater? O Caleri vai perder. Porque todo cara que faz o gol de empate, no tempo normal, vai bater o pênalti e ele vai lá e perde. O protagonista sempre vai lá e perde. E ele perdeu, bateu na trave. O John foi muito bem nas cobranças, quase fez pelo menos umas duas defesas, chute do Luciano e o do Lucas, ele quase pegou, né? Mas acabou pegando depois o do Rodrigo Nestor. E tem aquele lance do Almada, cara, que se ele tivesse perdido, teria acabado tudo. O cara gelado, meteu uma bola no ângulo. Cara, só um jogador de vinte e tantos milhões de dólares pra fazer um troço desse. Queria que você falasse também, passasse um pouco dessa tua experiência na cobrança de pênaltis. Hoje o Camilo perguntou a minha no podcast do Jack, tava na arquibancada, mas eu falei, eu acho que quem tava assistindo em casa pela televisão também não foi muito diferente não, cara. Cara, o negócio que foi impressionante ontem é que quando a boate aqui acendeu, o negócio que eu acho impressionante ontem é que em momento algum eu me desesperei. Eu tava desesperado no sentido da ansiedade, de querer que o Botafogo ganhasse, que o jogo acabasse. Tava doido pro jogo acabar pra comemorar, aliviado. Mas eu tava muito confiante que esse time ia conseguir. E aí toma aquele gol no finalzinho, eu falei, puta que pariu, pênalti. Mas mesmo assim não entrei em desespero. Eu falei, temos o John. Baseado sei lá em que, né, cara? Porque o cara pegou o primeiro pênalti como profissional esses dias aí. Mas, não sei, talvez inspirado, lembrando do Jefferson. Eu olho muito pro John e me lembro o Jefferson. Eu acho que isso me reconforta. E a cobrança do Thiago Almada, cara, foi um negócio espetacular, né, cara? Naquele clima, naquela situação dramática, ele fazia a cobrança que ele fez. O John, com a defesa espetacular, ele quase fez outras duas, né? Mas eu acho que a gente tá começando a entender que esse Botafogo agora é outro Botafogo, porque tudo bem, se perdesse ontem ninguém ia também achar que o mundo acabou. Foi um jogo dramático e tal. Poderia ter, de repente, perdido nos pênaltis. Mas eu fui pra essa disputa de pênaltis confiante, cara. Mesmo depois do balde de Água Fria, com o gol do Caleri. E, enfim... Só uma coisa, Joaquim. Teve um momento ali no final da partida, né? Depois do gol do São Paulo. O São Paulo cresce, a torcida começa a apoiar loucamente. E aí, você vê o São Paulo, muito ataque com o time do Botafogo, assim, meio tenso. E tem aquela confusão, né? Que o banco de reservas fez ali com o Marçal e tal. Mas, irmão, se não tivesse aquela confusão ali, de repente o Botafogo poderia ter tomado um 2x1, né? E foi bom pra esfriar, acalmar as coisas e depois a gente ir com muita competência pra decisão por pênaltis. E, olha, isso aí foi uma coisa bem com cara de Copa Libertadores, né? E temos que dar os méritos disso pro Marçal. Porque foi muito bem lembrado, eu não ia nem lembrar de falar isso. Eu confesso que eu tô até com dificuldade de organizar meus pensamentos. Porque, como eu falei, tô virado. Tô sem dormir, inclusive. Mas o Marçal... Eu não sei que diabos o Zubeldia... Aquela hora que ele abraçou, ele botou o braço assim por cima do Marçal, abraçando ele. E o Marçal tava calmo. Não sei se você reparou isso. E aí o Zubeldia falou alguma coisa ali, que do nada o Marçal surta, empurra o Zubeldia. Aí vem o Rafinha do Banco de São Paulo, acho que foi o Rafinha, né? E aí começa o empurra, empurra. Aquela loucura toda. Então, eu não sei se o Zubeldia falou alguma merda ali no ouvido do Marçal. O fato é, o Marçal aproveitou a situação e causou aquele tumulto ali, que eu acho que serviu pra dar uma esfriada no São Paulo. Porque senão a gente poderia ter uma repetição daqueles momentos terríveis, né? Dramáticos ali do final do jogo contra o Palmeiras, né? E aí o Botafogo encarnou ali, vestiu a personagem ali de Copa Libertadores, fez aquele tumulto e o jogo terminou, foi pros pênaltis. Eu não sei se você percebeu, se você teve essa sensação. Tava tudo bem, o Zubeldia chegou ali, abraçou o Marçal, ele pegando a bola pra ir bater o lateral. Do nada o Marçal tira a mão do Zubeldia, meio que dá um empurrão nele e começa o tumulto. É, mano, mas tá certo. E vou te falar, naquela hora do tumulto eu sentei, cara, e tinha muita gente em pé na minha frente e eu não consegui ver absolutamente nada, porque tava assim mal ali. Eu falei, puta que pariu, que merda, tomou esse gol. Eu nem fiquei reparando na confusão, não vi direito como é que começou, o que aconteceu depois, o gatito chegando, eu não vi nada, cara. No momento até eu tava meio desesperado. Agora, Joaquim, Flamengo ou Penharol? Penharol ou Flamengo? Os dois times se enfrentam hoje em Montevideo, o Penharol tem a vantagem, venceu no Maracanã por 1x0. E aí, quem que você quer que seja o adversário do Botafogo e quem você acha que vai passar? Olha, eu não deixei nem você terminar a pergunta, eu já respondi logo o Penharol, porque... É, tá com medinho do Flamengo. Cara, não é medo do Flamengo. Qualquer rival local. Podia ser o Fluminense na época que tava na terceira divisão. Cara, não importa. Rival local num jogo decisivo, é uma merda. Eu tô fora, eu não gosto disso. Então, se eu puder, de algo, tiver alguma opção de escolha, eu escolho não enfrentar um rival local. Eu não, sinceramente, não sei se o Penharol vai segurar o Flamengo hoje. A gente já viu o Flamengo ter uns belos tropeços nessas competições internacionais, né? Algumas lendárias. Então, impossível não é. Agora, a gente tem que reconhecer que apesar do Penharol ter vencido no Maracanã de maneira merecida, justa, o time do Flamengo é muito, mas muito melhor que o do Penharol, né? Então, há uma possibilidade real do Flamengo reverter a situação e passar. A minha torcida vai ser toda pro Penharol. Primeiro, porque eu acho que vai ser muito menos tenso e complicado enfrentar o Penharol do Flamengo. E tudo o oba-oba também da imprensa. É, a pressão da mídia. Imagina o inferno que seria o jogo contra o Flamengo, a mídia. Você vai com São Paulo, o inferno que foi, agora você faça a ideia de como seria com o Flamengo. Não, não quero isso, não. E vou na rua agora comprar a camisa do Penharol pra assistir o jogo. Bom, rapaziada, é isso aí. Muito obrigado. Hoje a resenha um pouquinho mais curta, porque eu tenho que sair pra almoçar e depois pegar o meu voo para o Rio de Janeiro. Tamo junto. Recado da Parimate, antes de fechar a birosca. Você que curte apostas esportivas, já conhece a Parimate? Não conhece ainda? Então deixa eu contar uma coisa pra você. Você sabia que a Parimate oferece margem zero em todas as suas apostas? E o que isso significa? Significa que você está obtendo as melhores odds sem margem de lucro pra casa de apostas. Isso garante que você obtenha o valor máximo em cada aposta que fizer. E só a Parimate oferece essa oportunidade no Brasil. E a melhor parte é, se você se cadastrar no site da Parimate, usando o meu link que está aqui na descrição, você receberá um bônus exclusivo. Basta usar o meu código promocional ao se registrar. O código é GRITO. Lembrando sempre, apostem com responsabilidade. É isso, pessoal. Simplesreserva.com. Precisa renovar o guarda-roupa, dá uma entrada lá, acessa pelo QR Code. Tamo junto. Mais tarde eu volto e aí a gente já vai saber quem é o adversário do Botafogo na semifinal da Copa Libertadores. Tamo junto. Um grande abraço. Valeu, abraço.